Isso aí pessoal, estamos aqui no Conjunto Ponta Negra Conjunto Ponta Negra que fica aqui do lado direito Onde tem aqui esse restaurante, um pedacinho do Ceridó Tem um Dunas aqui, do outro lado Esse Careri tá fechado Tem o Pittsburgh aqui do lado direito E do lado esquerdo é o Praia Shopping Aqui agora é uma conveniência do lado direito, Casa Grande Que já foi o Coronel Mostarda Há uns anos atrás Vamos subir aqui pela Nessa primeira rua aqui do Conjunto Ponta Negra Onde ficou só bares, restaurantes Muito comércio aqui Aqui tinha uma academia, agora que eu lembrei, tinha uma academia aqui Há muito tempo atrás Que a gente passava e via a galera aqui na Nas Nas esteiras Era por aqui a academia Um prédio alto Eu ficava aqui nessa partezinha Ou mais pra trás Eu acho que era aqui onde era Gimione Onde é a Gimione Era a academia Lá em cima ficava O pessoal Nas esteiras Aqui é muito frequentado por turistas E o pessoal de Natal também Final de noite Final de tarde já começa a vir Vamos dar o giro Quando a gente vai lá na orna Lá embaixo Hoje é domingo Dia 13 13 do 3 2022 Puxi Puxi bar Puxi Eu não tinha espetaria do Pajor Mas já fechou Praça dos Gringos Pão e companhia Pra daria aqui do lado direito Deixar esses carros passarem aqui Eu não estou com pressa Vamos deixar que eles passam O pepeto O pepeto está fechado Vou abrir só mais tarde O pepeto do mineiro Em vida caseira Econome Hotels E a padaria Doce Portugal Vamos pegar A direita A gente sair aqui Na principal Da praia Na parte alta E vamos ver o movimento Lá embaixo Vamos ver o que Vamos ver o que E aqui de Ronda Negra E aqui de Ronda Negra Mais uma rotatória Para a gente descer Para a gente descer Para a praia Descer ali Para o Morro do Careca Lacachete Lacachete Moria Moria E aqui de Ronda Negra Vamos ver como é que está o movimento Aqui na beira Da praia Hoje Domingo Dia 13 13 de março 2022 2022 O aquário O aquário tem ali na frente O aquário O aquário O aquário O aquário Manuel O seu Manuel Vem lá De São José Ele é aqui De Laranjeiro Do Abdias Ficou aqui No hotel Aquário Deu para ver Deu para ver ali E vamos passar na frente Agora Maré está subindo Então aquele trecho De De areia Fica menor Fica Pouquinha areia Fica pouca areia Caminhão do lixo Está passando É bom que a gente Vai para o outro lado Que com certeza Ele vai parando Agora aqui E vai demorar um pouquinho Até chegar naquela subida Vai dar uma demorada Então vamos aqui Acompanhando aqui A praia Os carros Que Tudo isso aqui Já é o caminhão do lixo Que segurou aqui Caminhão do lixo Que segurou Essa galera todinha Ele sozinho aqui Tomou espaço Ninguém passa Galera aí Com a camisa Do Grêmio Aqui tem um local O que a rapaziada Se encontra aqui É aqui nesse setor Aqui Está sempre lotado A galera Que se encontra aqui Bater papo Pessoal aí Dos bairros Dos bairros A gente vem aqui até o final Só para fazer o retorno e voltar Que aqui não pode parar Quer dizer, poder pode, não deve Estacionamento para idoso Geralmente sempre tem um carro da polícia por aqui Ou da guarda municipal, hoje não tem Vamos fazer aqui esse retorno Aqui em frente ao Beach Hotel Morro do Careca Beach O do Careca está aqui do outro lado Praia de Ponta Negra Natal Rio Grande do Norte Diminuiu um pouquinho aqui a velocidade Pra dar tempo do caminhão do lixo subir Todo mundo aqui na parte alta bebendo Eles liberam pra botar a mesa aqui em cima Quando a maré está alta Maré está no baixo, é tudo lá embaixo Galera aí do Frescobol, do Futebol aí No ar, passando Praia de Ponta Negra Na Natal RN Rio Grande do Norte Aqui ó, o trânsito Aquilo que eu falei lá do caminhão do lixo Ele está distante aqui, dá pra ver a luz piscando Mas já está bem distante Logo ele já sobe a ladeira ali Senão ele vai chegar bem no finalzinho lá Tem como ele encostar pro lado E os carros passarem Todo mundo aí Aqui na parte de cima Porque a parte de baixo A maré já tomou conta É isso aí Temos umas partes de artesanato Aqui do lado esquerdo Centro de arte do RN E aí A maré já tomou conta Isso aí Vamos devagarinho aqui Daqui a pouco fica um pouco mais rápido Natal Bali Artesanato, conveniência Cachaçaria Esse aqui já traz o chope aí Pra vender Traz aqui no bug Octus Acho que é Octus ali O cara mesmo deve fazer o chope artesanal Traz pra vender aqui na praia Tchau O cara mesmo A 아이�ínia Então Tchau, tchau. Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Essa aqui é a nossa orla, pequena. Por enquanto, eles pretendem aumentar aqui a engorda da praia. Essa parte de areia. Seis pra lá, pra 23 ou 24. Isso aí. Pescador. Vendeu um lado, vendeu outro. Deixou só a cortinha aqui. Uns gringos sentados aqui nas mesas. Tchau. 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 Mas pelo jeito ali... Com certeza. Aqui é uma carta de fast food. É, o caminhão parou ali onde eu imaginei que ele sempre para. Aí os carros passam. Já tá livre aqui. Teve um dia desses que eu vinha saindo aqui, subi. Quando dobrei direito, tava tendo uma blitz lei seca. Aí perguntou se queria fazer o teste. Diz que sai problema. Fiz o teste e fui embora. Aqui, ó. Muita coisa que eles tão pegando. Recolhendo. Litoral sul, via costeira BR-101 e centro. Era justamente aqui a blitz. Essa aí eu já ficava. Na hora que você dobra, você já fica. Já. Então é isso. E vamos encerrando o vídeo. Obrigado por você que assistiu. A parte alta ali. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele like. Se não deixou, vai lá e deixa o like. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.